7h42, 7h42, hora de a gente acompanhar a previsão do tempo pro estado de São Paulo com Paula Nobre. Paula, como fica esse comecinho de semana por aqui, hein? Molhado, né, Adriana? Fica molhado especialmente aqui no estado de São Paulo. Ótima semana a vocês novamente. Ótima semana a você que acompanha a Jovem Pan. Já preparou o seu café? Já saiu pra trabalhar? Como é que tá o dia aí? Como que amanheceu? Comenta lá nas redes sociais da Jovem Pan, inclusive no YouTube. Pergunta como é que tá a previsão aí do tempo na sua cidade, em todo o país. A gente responde pra você e vem acompanhar como é que fica o tempo hoje aqui no estado de São Paulo. Porque olha só, áreas de instabilidades provocam chuva em boa parte do centro e sul do Brasil. Olha quantas nuvens carregadas, inclusive, aqui no estado de São Paulo. Quanto mais avermelhadas essas nuvens, eu já tenho explicado isso pra vocês, maior é a chance de chuva forte. Inclusive, essa chuva deve vir mais forte ainda a partir desta terça-feira. Mas hoje, o estado de São Paulo não escapa da chuva, não. Metade sul do estado tem previsão de chuva. A capital paulista já amanheceu o dia com aquela garoa fina, né? Aquele tempinho mais fechado, mais complicado pro paulistano sair pra trabalhar neste início de semana. Áreas mais ao norte paulista, a previsão é de tempo mais firme e temperaturas em elevação. Só na capital mesmo e áreas mais ao sul que o tempo fecha. A máxima hoje é em Francisco Morato, Santa Isabel é de 21 graus. 21 graus em praticamente todas as regiões. Mogi das Cruzes, máxima de 29 graus. A Salesópolis, máxima de 20. Vou dar uma caminhadinha na nossa tabela das temperaturas pra você observar o que acontece aqui nos próximos dias na capital paulista. Olha só. Hoje, o dia amanheceu com 15 graus. A máxima chegou aos 20. Apesar da previsão de chuva, a temperatura não tende a cair muito hoje, não. Amanhã, terça-feira, a frente fria se aproxima aqui do estado de São Paulo. Aí, a chuva na certa, máxima de 23 graus. Na quarta, a chuva aperta ainda mais e a temperatura cai um pouco. O dia amanhece com 14 graus, um pouquinho mais gelado e a máxima chega aos 18. E a quinta-feira, sem novidade pro paulistano. Previsão de chuva, máxima de 21 graus. E vamos acompanhando a passagem dessa frente fria durante essa semana. Aliás, última semana de setembro aqui pra gente. Verdade. Semaninha chuvosa em São Paulo. Daqui a pouco, a Paula Nobre volta com mais detalhes, com a previsão completa pra todo o Brasil.